Fala aí galera, entro bom, aqui eu vou te falar, é Gabriel Fuligre, vamos lá mais um vídeo desse canal Começando aqui a nossa saga, o nosso projeto cavaleiro, ok? Bom, algumas coisas aconteceram e a gente vai seguir dessa forma, ok? Eu não tô conseguindo colocar o cache ainda, tá? Eu imaginei, eu tava pensando que tava conseguindo, mas por enquanto ainda não saiu Bem diante que eu sair, a gente começa a gravar com o cache Mas antes disso, o cache não é tudo, sacou? Lógico, o cache ajuda pra caralho, o projeto é o cuncum cache Mas enquanto a gente tiver uma porrada de fake com uma porrada de item A gente vai melhorar o personagem com aquilo que a gente já tem, ok? Bom, uma das coisas que eu já fiz aqui no shopping, eu peguei Left72 E quando você me pergunta como é que eu fiz isso, tocha Tinha muita tocha, ainda tem muita tocha, ainda uma porrada de personagem E sabendo disso, eu vou estar upando um personagem aos poucos, tá? Isso aí é inevitável E aqui a gente tem algumas coisas aqui, assim Seriam básicas Que são básicas no up do qualquer personagem que está começando, tá? Entre eles tem alguns ups que tem que ser feitos A gente vai estar fazendo esses outros aqui e vamos ver o que acontece, tá? A meta aqui é pegada infernal Então vamos ver se a gente chega perto disso A gente não vai nem chegar perto disso não Mas Não chegou nem chegar perto disso Deixa eu ver se tem mais uma coisa no baú E ontem eu estava passando Olha o boxão bonito Eu estava passando todos os itens para uma conta só E... ah, tem aqui, ó Vamos ordenar aqui E eu estava passando tudo para uma conta só Porque eu tinha muito item e muitas contas diferentes Então eu vou olhar Vou passar tudo para a conta do Projeto Cavaleiro Porque aí eu fico mais... Fico mais tranquilo Entendeu? Não tem que ficar alugando toda hora para pegar o item É o bom que já fica tudo aqui Vamos lá então Voltar aqui para o outro Vou dar o pessoal ali atrás Pronto Peguei o aso infernal Sobrei isso aqui Agora a gente vai pegar isso aqui Opa Vou botar isso aqui para lá Vou pegar isso aqui também Agora a gente vai... Vai até 1.100 de dano, rapaz 1.100, rapaz Explodindo Ahn... Oh Vai ver a cópia Ahn... Uma árvore da vida Agora eu vou pegar a Fênix Mano, é muito ruim andar devagar Muito ruim andar devagar Tá Clica aqui Clica Gimbu Figueiro branco Seiru E Fênix Bora Volta Tuta 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 Tut Tuta 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 tá legal tá agora que a gente fez isso a gente fez o seguinte eu vim aqui embaixo aqui embaixo cadê acho que é no domador deixa eu ver se é no domador não não no domador não a rona é aqui ó dragão obscuro pronto dragão obscuro aqui pra quebrar um galho pegar aqui a medalha da mortaria deixar a missão aqui isso aqui é só para quebrar um galho mesmo a gente acabou de 1.500 o que que tá andando com a montaria falha cocô não é o que a gente quer deixar o char bonitinho pelo menos bem encaminhado para quando a gente for fazer a a gente for melhor quando vier o que a gente for melhorar realmente a conta ok ok tirar isso aqui aqui é lexo vamos dar um ordenar aqui e agora vamos para a asa acho que para cima e pronto um pazinho agora para ficar bonitão para combinar com essa montaria bonitona que a gente pegou uma semana tá rolando os eventos até legalzinho a fazer dg largar ficar e tal vê que eu vou fazer aqui adianta nada fazer desde que esse ataque aqui que é nossa furadaça na tá tristeza ó tá um pano bem a asa a dupla extrema e aí na terra é é então gente é uma coisa que eu vou pedir para vocês eu tinha até falado no vídeo da prévia que é o seguinte a se inscrevam no canal da essa moral tá é a nossa meta agora de setecentos oitocentos novecentos e mil inscritos ok tô falando dessa forma que assim a gente não fica igual na última temporada pessoal falando já bateu seis cento você tá pedindo então para vocês ficarem cientes aí tá boa então olha agora um baú esse baú tem mais asa e mais 500 aqui e aí assim vai ser vai ter sorteio para setecentos oitocentos novecentos e mil inscritos tá lembrando que inscritos é uma conta de 14kk de ataque então fiquem aí atentos ao canal e se inscreva aqui para vocês estarem ganhando contínuas 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 bota isso aqui pra cá esse aqui opa aqui esse aqui tá agora feito isso deixa eu ver aqui o que mais eu tenho aqui a gente joga fora joga fora joga fora joga fora e joga fora aqui guardar isso tá feito isso tamo bonito tamo bonito 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 Vou pegar isso aqui agora, o que é das sombras, o que é arrependimento Vou receber aqui, vamos fazer uma relíquiazinha ali né, pra dar uma moral A gente pegar um ataquezinho um pouco melhor, tá com 1855 Tá mais ou menos, lá me falaram pra me ir mostrando a build, qual a build que eu tô Fazendo, então eu tô fazendo essa build aqui, eu botei 5 pontos aqui em benção da terra 1 ponto em onda, 5 pontos aqui em melhoria da benção da terra e 1 ponto aqui em esteroides Tá, eu botei 1 ponto aqui em escudo, 5 pontos em hino de batalha, 1 ponto em espada da primavera 5 pontos em gancho do dragão, 1 ponto em melhoria do escudo, 1 ponto em melhoria da espada da Na primavera e 1 ponto no choque de cratera, 5 pontos aqui no hino de batalha, 1 ponto, 1 ponto, 5 pontos no escudo do destruidor e 1 ponto aqui em melhoria de alguma coisa, Melhoria de provocar e aqui 1 ponto em proteção do titã, ok? Tá, feito isso a gente agora vamos fazer aqui a nossa, comprar molde de relíquia, espada, de relíquia, aquele mesmo sistemazinho de senha, pronto, eu acho que é de gelo, tá, peraí, pior que eu não posso nem falar no chat muito, pra comprar, pra comprar, não, acho que eu tenho no baú, pronto, expõe todo mundo de novo, faz isso, ordenar, tá, deixa aqui, isso, botar pra cá, vamo lá, kimba, 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 também que tá faltando alguma coisa, hum, tá aqui, aí garoto, agora vai, agora nós upa, 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 e aí E aí E aí, caralho, para de falhar, deu em, tá muito cedo pra isso acontecer E aí 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 É chato, par relíquia, mas fazer oque, né? A vantagem de vocês é que vocês estão ouvindo música Eu nem isso, pô Ai, caralho Aê O que é o espírito do fantasma seria legal Vou botar uma perfeitona, bonitona Mas não tem, vai ficar, vai bater no Chegou ao limite Só mais nove aqui, pô Vai ser os mágicos do fantasma depois Dois ou um Sete Ei, caralho Vai Magulho pra gostar de falhar Aê, marmalho Eu vou roupar isso aqui também Tchau 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 Bonitinho Bonitinho Vamos ver como a gente está agora 5.700 Estamos ficando bonitos Deixa eu ver o que mais tem aqui pra fazer Ah tá Temos pérolas da sabedoria aqui Uma quantidade maneirinha Cadê Cadê você Sempre clica duas vezes no tênis Pra aqui zerar, sacou Pra aqui zerar aqui pra vocês Melhorarem Porque senão pode dar uma bugada aí E você perdeu os pontos Tá funcionando A gente usa Isso aqui tudo Não é lá Tanta coisa assim Mas Vai dar uma ajudinha E uma ajudinha É uma ajudinha Vamos ligar aqui o dedo de Deus Pra gente estar upando isso aqui Pra gente ficar bonitão Ficar forte de verdade Deixa eu só Vou botar de um jeito aqui Que vocês vejam Isso Tá aqui Agora vamos lá Pra vocês verem A evolução do personagem A defesa quase não aumenta 6.000 6.000 Será que essa quantidade aqui A gente pega pelo menos Uns 20.000 de ataque De defesa Pegar seria legal Mas Vamos ver Não dá pra ficar tirando leite de pedra Toda vez Vamos ver Chegar a 20.000 Seria ótimo Mas Qualquer up é up né Terceiro 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 Agora Tem alguém mandando o PM Os caras gostam muito Olha Chegamos a 10.000 Já E vamos agora Para o quarto Tênis Chegamos a 10.000 Também Já pegamos a defesa maneirinha Quase 5.000 De defesa De ambas No caso Chegamos a 71k 72 Vai subindo De De HP Tá ficando legal Não tá ruim não Tá ficando legal Assim Com Com poucos itens de sobra Que estavam Nos outros personagens E Com esses itens de sobra A gente já tá assim Blindation Acho que a gente vai chegar sim A uns 20.000 Acho que não vai ser tão difícil Não Já tá com 16.000 Será Eu acredito 17 Ah Não vai ser difícil não Vamos agora Para o quinto Tênis Acho que a gente vai ficar nesse Provavelmente Não vai ter ponto suficiente Para passar para o próximo Ó Pegamos 20.000 Estamos com 9 barra 9 barra 11k de defesa 11k de defesa E passamos de 100k De HP Porra Tô feliz pra caramba Tá ótimo Será que a gente chega aqui no No sexto Tenets 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 Não Chegou não Tá bom pra caramba A gente chegou aqui ó 24.011 11 barra 14 121k Isso aqui já ajudou Pra caramba Agora outra coisa que eu tenho aqui é Patrono Patronito É aqui pro sistema de lendas Né Eu tenho uma quantidade Muito baixa Aqui Não vai nem arranhar O tênis O tênis é Vamos ver quem mandou o PM aqui Ele colocou o cash Não Tá agora Deixa eu colocar isso aqui numa letra E ficar clicando Deixa eu olhar aqui no baú Se tem mais alguma coisa Hum Não 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 Nada Não Tem Não Coisa Não Na verdade Não Tem Nada Né Assim Muitas dessas coisas aqui São úteis Mas Por exemplo Eu preciso da fada Lacha de alma Lacha de alma É um bagulho que eu preciso bastante Temos uma chave gama 2 aqui Uhul Né Acho que é isso Eu só acabei de usar esses trecos aqui Não Ah mano Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui Pra mim abrir essas caixas todas aqui Senão vai demorar 3 anos Já vem Pronto pessoal Voltando aqui Abri aqui toda a quantidade Não deu muita coisa Como eu imaginei Mas Vamos lá Mas vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Pronto Foi 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 ele Bom A gente fechou aqui Então A gente estava com 1k e pouco Fechamos aqui com 24k De ataque Por 11 Barra 14k De defesa Por 122k De HP Tá bom pra caramba Tá bom pra caramba Entendeu Com um bom up Com um bom primeiro vídeo Bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui